Música Bom meus amigos e minhas amigas, encerramos a grande reabertura oficial do campo de futebol a frijão em Barra de Guabiraba, onde os juniores do Clube Náutico Capibaribe venceu o selecionado local de Barra de Guabiraba no placar de 6 a 0 Música Quero agradecer a presença de todos, o empenho da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Obras dizer que estamos trabalhando a cada dia para cada vez mais fomentar o esporte como forma de transformação social, instrumento de transformação social Quero aqui deixar o meu abraço a Ralf de Carvalho, grande homenageado dessa festa Agradecer a você Ralf, por ter nos ajudado nessa divulgação e o troféu mais que merecido de uma pessoa como você que tanto contribui para o esporte pernambucano Nosso muito obrigado a todos que participaram Parabenizo as duas equipes que tanto lutaram Sinta convidados a vir mais vezes E é isso pessoal, é o governo municipal de Barra de Guabiraba construindo a nova história Música